Muita coisa acontece na noite. Eu fiz uma história, uma pesquisa, amigo, só de coisas, de eventos absurdos que aconteceram na noite. E esse aqui é um deles. Pedro chorou amargamente. Eu não sei se Pedro chorou que nem bebê. Eu não sei se Pedro chorou que nem homem grande. Eu não sei se ele fez... Como é que ele chorou assim de solúcio? Eu não sei como é que foi o choro de Pedro, mas eu vim pra falar que ele chorou. E o homem da personagem de Pedro, que tem coragem de tirar a orelha do outro, quando o homem desse jeito chora, diz, olha, é de uma vez. Não guarda nada. É pra valer mesmo. Por isso, quando ele teve essa fatalidade, Jesus morreu, Pedro também morreu ali, mas veio uma promessa cumprida. E aqui eu quero que você vá embora pra casa, tomando essa decisão agora. Eu quero convidar você a tomar essa decisão. No caso de Pedro, quando ele se arrependeu e aceitou o olhar de Jesus, a honra e o compromisso de seguir a Jesus, o que aconteceu? Veja na sua Bíblia, Atos no capítulo 2, verso 37, e verso 38, olha o que aconteceu. é o mesmo Pedro, é o mesmo Pedro, gente, é o mesmo Pedro, pessoal, é o mesmo indivíduo, só que agora, com uma honra e um compromisso renovado. E o caso de Pedro, depois da fatalidade, ele foi lá cumprir a promessa que ele tinha feito. não interessa qual seja a fatalidade que você vai passar na sua vida hoje, levante daqui hoje, e você vai levantar hoje, tomar uma decisão, eu quero seguir a Jesus, eu quero voltar a seguir a Jesus, eu quero estar de acordo com a palavra dele. porque Pedro, quando ele tomou aquela decisão, diz aí o verso 38, Pedro então lhe respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E continua Pedro pregando, era um outro Pedro agora, antes era um Pedro covarde, envergonhado e tudo, agora um Pedro pegando a evangelha, e num dia só, três mil pessoas foram batizadas. Eu garanto a vocês, que no dia que cada um de vocês nessa igreja, se arrepender de ficar seguindo a Jesus de longe, se arrepender dos caminhos que estão seguindo, e tiver uma honra e compromisso verdadeiro com Jesus, vocês vão levantar, e vão chegar para o pastor Dennis, e falam ao pastor Dennis, o que eu posso fazer para ajudar aqui na igreja? Estou cansado de ficar sentando, assistindo culto só na igreja, eu quero ser envolvido no ministério, eu quero dar estudo bíblico, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro, me digam o que eu posso fazer, isso é o que Deus me deu de dom, me usa, me abusa para a honra e a glória de Deus, por causa que vai ser outra pessoa na sua honra, e no seu compromisso com Deus, vai ser outro indivíduo na sua vida, como foi Pedro na vida dele, e você continua vendo aí no mesmo livro de Atos, no capítulo 3, e no verso 19, o mesmo Pedro agora falando para o pessoal lá, e pregando no templo para todo mundo, ele chegou e disse para todo mundo, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor, Pedro estava levando agora adiante aqui a missão de Jesus, quando Jesus falou em Marcos, no capítulo 16, verso 16, dizendo para as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, Pedro voltou e deu uma olhada em toda missão, todo estilo de vida, em todo compromisso, em toda vontade, em toda honra que era viver com Jesus, ele falou, daqui para frente, não éramos de Roberto Carlos não, mas ele falou, daqui para frente, tudo vai ser diferente, vai ser tudo diferente, e mudou, e mudou, botou o passado para trás, as pessoas lembravam do passado dele, e ele falou, é isso mesmo, assistindo embaixo, meu passado foi esse mesmo, e daí? O que importa é meu presente com Deus? Ah, mas você não foi o Pedro que cortou? Cortei mesmo, e ainda errei, porque eu queria cortar o pescoço, estava escuro, errei, a mira, é você? Sou eu mesmo, mas agora sou outro, Paulo, ah, mas era você que matava a discussão? É eu mesmo, e agora? Agora sou outro, porque quando você toma uma decisão, ao lado de Jesus, você passa a ser uma pessoa, com outra honra, com outro compromisso, mas tem uma pessoa a mais, na nossa história aqui, que fez uma promessa, e que também depois da sua morte, depois da sua fatalidade, ele foi, para poder cumprir a sua promessa, duas coisas, Jesus, depois da fatalidade, depois da morte, depois de oferecer a salvação para você, a Bíblia fala em São João 14, verso 26, e verso 28, que Jesus então, ele foi, ele tem essa promessa, até hoje e sempre, ele oferece para você, uma vida de honra, uma vida de compromisso, com sua paz, e com sua vida eterna, quando a Bíblia fala aqui, mais ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar, de tudo quanto eu vos tenho dito, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá, dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, ouviste-se, que eu vos disse, vou e voltarei a vós, se me amasseis, alegrar-vos, eis, eis, de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu, e Jesus então, foi para o céu, preparar um lugar para você, preparar um lugar para mim, e João viu essa promessa, repetida lá no livro de Apocalipse, ele deixou essa promessa, para você e para mim, é a promessa de Deus, é a honra, é o compromisso dele, de que ele vai voltar, e como que ele vai voltar, diz a livro em Apocalipse, no capítulo 21, verso 4 e verso 5, a palavra do Senhor, diz o seguinte, ele enxugará amigos, ele enxugará, olha só o que que fala aqui, ele enxugará, eu não canso de ver essa passagem bíblica, essa passagem bíblica, é uma realidade da minha vida, a cada instante, a cada momento, a cada dia, nos últimos 5 anos da minha vida, ele enxugará dos seus olhos, toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, por quê? por quê? por quê? já as primeiras coisas são passadas, tudo que você tem hoje, no seu corpo, vai ser passado, tudo que eu sinto hoje, no meu corpo, vai ser passado, tudo que eu levo na minha vida, as angústias, as decepções, tudo que você leva hoje na vida, vai ser passado, todos os calotes, que você recebeu na vida, por causa que a gente não cumpriu a palavra, e nada vai ser passado, porque Jesus há de vir, e cumprirá a sua palavra, por isso que a Bíblia fala, queridos irmãos, no verso 5, e o que estava sentado, sobre o trono disse, eis que faço todas, faço nova todas as coisas, e ainda acrescentou, eu digo para vocês hoje aqui, escreve, porque essas palavras, são fiéis, e verdadeiras, essas palavras tem honra, e tem compromisso, honra porque vem do Pai que me criou, e compromisso porque a palavra dele jamais falhou, eu não tenho que temer, mas eu tenho que saber, que ele vai vir, ele vai voltar, mas você, precisa de passar, da fase de amizade, da fase, de algum problema, que acontece na vida, de algum momento difícil, que acontece na sua vida, e passar para a fase, sair da fase, de fatalidade espiritual, e vir para a fase, de cumprimento da sua promessa, do seu comportamento, que você fez com Jesus, quantos de vocês hoje, são melhores cristãos, quantos de nós, somos melhores cristãos, hoje do que do dia, nós somos batizados, quantos de nós, andamos hoje, mais perto de Jesus, do que do dia, que a gente foi batizado, a minha cristã e o crescimento, eu quero dar oportunidade, para você, nesta noite, para aceitar, o convite de Deus, eu quero convidar, aqui a frente, o conjunto, para a gente cantar, a música, oficial, desta semana, mas eu quero fazer, um convite especial, para você, eu não, posso ir para casa, hoje, sem te dar, essa oportunidade, de selar, com Deus, mais uma vez, o compromisso, com Ele, quem sabe, alguns de vocês, hoje aqui, são amigos de Jesus, vocês amam Jesus, vocês têm Jesus, como seu salvador pessoal, isso é lindo, maravilhoso, mas quem sabe, às vezes, alguns de vocês, estão como Pedro, passando por uma fatalidade espiritual, nesse momento da vida, de alguma forma, alguma coisa, está atraindo, ou atraiu você, um pouco para longe de Deus, que te leva, a viver com dúvidas, se você, se vale a pena, ou não, andar ao lado de Jesus, talvez, alguém, nesta noite aqui, eu não quero fazer, por ordem, de importância, nem nada, mas talvez, alguém, nesta noite, que está seguindo Jesus de longe, você vem à igreja, você assiste as programações, você assiste os cultos, a semana de oração, mas está postergando, cada vez mais, a sua decisão, ao lado de Jesus, está deixando para amanhã, para amanhã, não deixe para amanhã, o que você pode fazer hoje, o que você pode fazer hoje, você vai fazer hoje, você vai fazer hoje, você vai fazer hoje, O que é isso?